O PCdoB tem convicção que é possível barrar o golpe. Sabemos que nós tivemos duas batalhas perdidas, que foi o afastamento da presidenta Dilma, tanto na Câmara como a admissibilidade do Senado, mas nós temos o dia D, o dia importante, que é o dia do julgamento no Senado, em que nós vamos, nesse dia, determinar se prevalece a democracia, a vontade popular, uma agenda avançada de inclusão para o país, ou se a gente retrocede anos. Porque há uma evidência do significado da interenidade do presidente Bionico Temer. É um pacote de maldades, desde a conformação do seu governo, que não tem mulheres, que não tem negros, a destruição daquilo que é fundamental para um Estado que garanta o mínimo de qualidade de vida possível para os brasileiros. Ele destrói políticas públicas que são vitoriosas, como as políticas culturais, como as políticas de inclusão social, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. O enfrentamento que esse país tem tido numa perspectiva de dar um salto na sua economia, de ser um país que ultrapassa os limites de um país dependente de commodities, um país que dependa da agricultura, do minério, do petróleo, que são coisas estratégicas e fundamentais para qualquer nação, mas que não é suficiente. Nós também temos que ser o país da tecnologia da informação, nós temos que ser o país da produção de produtos que dialoguem com as tecnologias portadoras do futuro. Nós temos que ser o país da liberdade, da tolerância, o país em que as políticas das conquistas dos direitos humanos não retrocedam ao ponto que eles estão impondo para o povo brasileiro. Porque a fusão desses vários ministérios, desde o Ministério do Desenvolvimento até o Ministério da Previdência, o ministério que impulsiona as conquistas de direitos, elas são de um impacto para a vida da população, um retrocesso de anos-luz. E nós vamos e temos toda a possibilidade de derrotar essa agenda. E derrotar essa agenda é barrar o golpe no Senado. Para dar o golpe, eles precisam de dois terços. E eles tiveram dois votos a mais do que dois terços. Nós podemos reverter isso. E reverter isso significa ampliar, significa garantir que a nossa luta e essa consciência democrática que já extrapolou os movimentos sociais, a militância partidária, ela ainda se alargue mais. Precisamos que os trabalhadores alcancem e se incorporem, assimilem a resistência ao golpe. É preciso que grandes setores populares do nosso povo que assistem a essa cena esperando ver o que é que vai dar, a gente esclareça. Chegue a eles com mais intensidade. E para isso, gente, nós precisamos dialogar com o sentimento que é o que galvanizou e que ampliou até agora, que é a luta da democracia. Tem muita gente nessa luta que discorda dos rumos ou tem diferenças com a política que a presidenta Dilma implantou nesse segundo governo dela. Mas tem muita gente que discorda mais ainda desse desfecho, que não quer ver a soberania popular, o seu voto, as suas conquistas retrocederem. Para isso, o PCdoB entrelaça a luta contra o golpe à bandeira do plebiscito, para que a população e para que a Dilma dialogam, inclusive, com o próprio sentimento do Senado. Trinta senadores aprovaram emenda à Constituição que fala de uma PEC que antecipa as eleições. Nós estamos atrás de uma ferramenta mais factível, porque um plebiscito depende apenas de maioria simples para poder ser aprovado no Senado e na Câmara. E então, embarrando e fazendo parte desse convencimento, se você pergunta e debate com a população, barra o golpe, e a partir disso você pergunta se a população quer a continuidade da presidenta Dilma ou quer uma participação das novas eleições, você amplia a luta política, incorpora mais gente e, antes de tudo, garante a soberania popular. Porque esse, para nós, é basilar para garantir conquistas, para ampliar direitos, e nós vamos firmes e fortes com a grande luta que o povo brasileiro tem travado, impedir o afastamento da presidenta Dilma, ampliando compromissos que a presidenta também vem procurando cada vez mais assumir, admitindo erros cometidos, mas com a certeza que só terá alternativas para a população do nosso país se a gente fortalecer a democracia, se a gente barrar o golpe. Firme na luta!